O Cruzeiro derrotado pelo Palmeiras na final sub-20, os lances na tela e o Valu fala. Você trabalhou nesse jogo, não é, Valuzeiro? Trabalhei lá na Samuca TV. Por que tomou uma goleada, hein, Valuzeiro? Cara, o Cruzeiro simplesmente não conseguiu jogar, HG. O Cruzeiro não jogou. Tudo bem, o Palmeiras é bem melhor do que o Cruzeiro, mas aqui teve jogo, no Independência. Inclusive, o Cruzeiro esteve à frente em dois momentos na partida de ida e acabou cedendo o empate. Ontem, o Cruzeiro não conseguiu, cara, não funcionou nada. A defesa que é muito segura com o Pedrão e o Janderson não esteve bem. O Cauã, o lateral esquerdo, que apoia muito. O meio campo do Cruzeiro, muito forte com o Xavier, com o Ítalo e o Josefer. E Kaique Kenji, Teves, cara, simplesmente não aconteceu. E assim, o primeiro gol, esse que a gente está vendo aí do Alan, camisa 10, numa bola perdida. Olha isso aí, o Coutinho, o volante, camisa 5. Dois gols assim. Alas e Dani, em 1998. Parece replay. E é o volante do Palmeiras que tem o quê? Ele tem um metro e pouco de altura. De 85. Sabe? Ele é um dos mais baixinhos. Enfim, foi uma jornada infeliz. Não desabona a campanha que o Cruzeiro fez no Campeonato Brasileiro, muito importante. E é isso, bola para frente. Eu também acho, eu acho que tem que pegar os pontos positivos que o Cruzeiro teve com essa turma que está jogando aí, já está jogando já junto há um bom tempo e o Cruzeiro vai colher muitos frutos com esse time aí. Agora, vamos lá. Eu vejo o lado positivo, independente do título. É, porque às vezes, assim, desculpa até falar, mas tem gente que tem torcedor que viu o jogo, ah, tá aí, a base não presta para nada. É, torcedor. Aí, sabe o que? Tem, teve torcedor que falou isso. Aí, sabe o que acontece? Daqui a alguns anos, um presta para nada, sai, brilha, um time racha de ganhar dinheiro. Aí, se mesmo o torcedor que falou isso, depois de ter assistido um jogo, o da final o Cruzeiro perdeu, fala assim, pô, mas a gente revela e perde dinheiro, né? Tem um coleguinha, tem um coleguinha da imprensa aí que quando o Luxemburgo colocou o Vitor Roque no jogo e tirou, falou, aí, ó, olha o seu fenômeno aí, o que que virou. Aí, foi vendido para o Barcelona, aí esse coleguinha virou para mim, aí eu fui, tirei uma onda, né? Falei, ah, tá lá no Barcelona agora, e aí, vai falar o quê? Aí ele virou e falou, agora que saiu, falou, aí, foguete molhado. Ah, é o Guilherme, vai esperando, né? Agora você, eu recado para você, você já imaginou se o Diniz tira os jogadores, usa no final de semana e toma essa lambada ontem, então, mas sobre, peraí, sobre quem iria a responsabilidade da goleada? Tá, então, não tirou, foi com o time completo, tomou a goleada, jogo, mas se tivesse tirado dois, três, como você queria e sugeriu aqui. Eu também queria. É. Não, mas ele que defendeu com galhardia. É, mas eu queria também. Então, você também está errado, dois errados, se toma a goleada ontem e tira três, como vocês queriam, para o jogo do final de semana, aí agora, eu queria saber o que vocês iam falar. Deu tempo de você pensar. Deixa eu te falar um negócio. Não vai conseguir, irmão. Não, 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 deixa eu te falar um negócio. Qual que é a importância desse jogo? Cara, tem importância, Tiago. Mas ela é mínima perto do jogo contra o Valde, Tiago. Pode não ter importância para vencer. Mas tem muito importante. Qual é a importância desse jogo? Se fosse um jogo muito importante, muito importante. Pedrinho, acaba com a base, não tem importância. Não, ninguém disse isso. Não, ninguém disse isso. Pedrinho, mantém só treinamento. Não disputa nenhum torneio. Perde todos. Eu quero saber qual profissional é mantido em balde, perdendo tudo. Ninguém disse isso. Ninguém disse isso. Você está sendo desleal com os mais grandes. Eu não rebaixo a competição, mas eu entendo que o Thiago está falando. Ele está rebaixando, você não tem que entender. Não precisa, eu não estou rebaixando a competição. A competição é importante. Tanto é que você já foi finalista. Você não pode falar que não tem importância. Vencê-la ou não, sinceramente, tudo faz, né, Gigi. Vai falar isso para os jogadores. Vai falar isso para quem faz o trabalho. Para os jogadores é legal. A Dilson Batista está aqui, ó. O HG, HG. Para que eu te manter aí, né, Gigi? Peraí, peraí. O HG. Pode acontecer isso que o Adilson está feliz. O fato de chegar em uma final é importantíssimo. Com o que o Thiago está falando? Só que naquele momento tinha algo mais importante em jogo. Porque para você era mais importante o jogo de ontem do que o jogo contra o Vasco. Você acha isso. Você defende isso aqui. Você está defendendo isso. O jogo contra o Vasco não valia nada para você. O que valia mesmo era ganhar do Palmeiras Sub-20. E, cara, sinceramente, isso vale a pena. Isso que você está praticando chama-se desonestidade intelectual. Está vendo? É o que você está fazendo comigo. Eu estou devolvendo. É isso que eu estou fazendo com você agora. Eu simplesmente estou devolvendo. Mas o povo está comigo, como sempre esteve, né? O jogo de domingo é mais importante. Inclusive, sem ser candidato à pesquisa que o Data Elton fez aí, eu teria mais votos que os prefeitos de toda a história. Então, assim, eu vou para um rápido intervalo. Depois...